Nath, eu queria começar já nesse tema que você é uma referência, que é autoconhecimento de uma perspectiva crítica. Hoje se fala muito sobre autoconhecimento, eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de trazer esse tema. Para mim surgiu, quando eu fui para a Índia, essas questões de espiritualidade, depois surgiu com burnout, eu passar a questionar escolhas de vida. Então vejo que autoconhecimento é uma coisa que tem muita gente falando hoje, hoje em dia tem várias vertentes disso. Só que muito acaba se tornando mais uma questão hedonística, uma questão até egoísta de eu quero melhorar para eu me sentir bem. Então eu me vejo nessa armadilha várias vezes. Você traz muito a questão dessa perspectiva crítica, tanto de observar o nosso entorno, de onde a gente está, mas o autoconhecimento na prática só é a partir do momento que você age com o todo. Então eu queria ouvir um pouco mais dessa tua visão de autoconhecimento e através dessa perspectiva crítica. Tem muito a ver com culpar, com salvar, eu vejo, muita gente fica se culpando pelos privilégios que tem e não agindo. Ou tentando ser um salvador e deixa eu salvar as pessoas que estão precisando de mim. E você traz uma perspectiva, acho que bem mais holística sobre isso, queria ouvir um pouco mais dela. É, eu acho que quando a gente para para pensar nessa sensação que a gente está hoje, é que é isso, eu nunca consigo ver as coisas de maneira separada. Então quando eu falo isso é tipo, olhar para a história, olhar para o que a gente está vivendo hoje, olhar para o que a gente está sentindo, né? Eu acho que está tudo sempre muito relacionado. Então esse processo de abrir para uma perspectiva mais crítica veio muito na prática, porque acaba facilitando encontros. que tinha essa proposta de autoconhecimento, mas sem discurso pronto também, mas que não tinha necessariamente esse olhar mais crítico. Eu acho que eu fui passando na minha vida por isso, assim, de olhar de forma crítica para a minha vida, ver várias incoerências que surgiram no caminho. E todo mundo é incoerente, está tudo certo. E comecei a me incomodar, né? Me incomodar de espaços, porque quando a gente pensa, vai, cursos, retiros, espaços de autoconhecimento, as pessoas estão lá. Putz, para se desenvolver, eu acho que está tudo bem a gente querer se sentir melhor, a gente querer ser pessoas melhores, está tudo certo, eu acho que faz parte. E isso aqui, o que acontece, né? Se nesses espaços a gente não faz questionamentos de qual os espaços de poder que a gente ocupa, que nem você trouxe as questões dos privilégios. E a gente, nessa troca, normalmente em troca, quando a gente está nesses espaços, a gente começa a olhar, tá, está todo mundo se sentindo mal, né? Está todo mundo sofrendo por algum motivo. Será mesmo que a gente só vai culpar nossos pais por isso, sabe? Então, eu sempre senti que, assim, tem algo faltando aí. E aí, quando você vai começar a investigar, coisas que talvez sejam óbvias para algumas pessoas, mas não são para outras, é que tem todo um sistema que se banca com as nossas insatisfações, que faz que, mesmo que é isso, precisa manter um nível de insatisfação para a gente se apegar em algumas coisas, mas também não pode deixar todo mundo com burnout porque também a gente não é produtivo. Então, vamos dizer que a gente vai colhendo umas migalhas para a gente continuar produtivo, continuar funcional, mas, quando a gente olha para fora e para o mundo, quando eu falo agora para o mundo, tem algumas coisas desmoronando. Quando a gente olha para o Brasil, a gente fala assim, nossa, como a gente chegou até aqui? Então, quando você vai assim, tá, vamos ver como chegou até aqui, aí você vê quanto buraco é embaixo, e como nós estamos relacionados com isso. Não é que nós, individualmente, somos responsáveis, né? E, de novo, trazer a questão da autorresponsabilização, que isso passa muito. Nossa, eu, quando você fala da culpa, Ai, sou eu, né? Tenho aqui nos privilégios, preciso... O que eu faço com isso, né? Então, acho que é calma aí, tudo bem. É olhar para as nossas vantagens sociais, que acho que no Brasil se confunde muito o privilégio com o direito básico, que é uma coisa que passa, né? Porque se você vive num país que não tem os direitos básicos para todo mundo, só de você ter alguma coisa, você já fala assim, Ai, nossa, meu Deus, eu tenho um privilégio. E acho que é interessante fazer essa diferenciação. E, a partir do momento que você tem esse privilégio, é tá bom. É entender, tá, eu tenho esse privilégio, o que você pode, primeiro, se conscientizar sobre ele, porque a partir do momento que você se conscientiza, você começa a olhar para situações de uma forma muito diferente, entender como esse sistema mantém privilégios, né? Para algumas pessoas e tira de outras. E o que você pode fazer ativamente em relação a isso. Uma coisa importante que nunca vai ser individual, né? Quando você falou da salvação, né? A gente tem também essa mentalidade que, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. É muito se importando com a questão moral, assim, né? Eu preciso ser uma pessoa boa, preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar que eu me importo. Sendo que é um movimento coletivo que precisa se passar. De conscientização, é isso. É de olhar para esse sistema e falar, tá, ele é injusto e eu me aproveito dele, mas a culpa não é minha, né? Eu sei que, e acho que você não é dono de uma grande corporação, mas, nesse sentido, assim, né? Grande parte da gente, né? A gente não tem poder estrutural separado, mas temos poder estrutural juntos, sabe? Então, não é todo mundo dar as mãos, vamos mudar o mundo só, mas, assim, vai ter conflito, vai ter divergência, vão ter, mas, assim, tá, o que é olhar para a realidade, sabe? Não sei se eu respondi assim, eu já misturei várias coisas também. Essa é a ideia, essa é a ideia. Vamos jogar para o alto mesmo. Tchau, 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 tchau.